Mas onde estão todos? Oh bem, acho que vou ter de brincar sozinho. Ah, acho que estranho. Parece que vocês estão a divertir lá mesmo. Olá, Lucy. Ei, o que se passa? Pensei que eu estava com um monte de miúdos que não conheciam. E estivemos, mas agora que os conhecemos são os nossos novos amigos. Eu pensei que não nos podíamos divertir na escola. Oh, há muitas coisas divertidas na escola. E quando te ouvirem, saímos para brincar com a bola saltarica ou jogar a batatista. A sério? Mas e o professor? Ele é muito mau? Olha, vai aí o professor. Walter? És tu, professor? É isso mesmo. Uau, e eu estava tão preocupado. É normal, simplesmente, coisas novas, Ubsi. Mas a escola pode ser muito divertida de experimentar-se. Está bem, Walter. Oh! Olá! Posso assistir à aula? Não me importava nada de aprender umas coisas novas também. Com certeza, Ticha. Senta-te. Muito bem. Quem é começar a dizer alguma coisa sobre o átaco? Não me importava nada de aprender. Ticha, ticha, ticha. Ticha, 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 ticha.